Agora eu posso apertar o parafuso que é os únicos dois que estão, mas eu vou te dar essa dica aqui, ó, que é rápida e simples, porque quando você faz esse serviço, pode ser que você tire aqui a referência do tamanho do ponto com a marcação do volante, botei no zero. Como é que eu faço isso? Apertei o botão aqui, entrou lá no excêntrico e eu sei que girando, o que eu vou fazer? Onde é que é o meu ponto de referência? Meu ponto de referência é essa marca na carcaça da marca, na base aqui. Você vê que no zero, é quatro e meio, onde era para estar lá no início da escala. Agora, o que é que eu faço? Fogo os dois parafusos somente do eixo do volante, são esses dois que eu apertei para poder alterar o ponto lá, fogo só eles, porque, ó, você vai ver, ó, que o volante fica livre. E aí, o que é que você... Você sabe que está em quatro e meio aqui, então você vai colocar a escala, segura, onde está o botão lá apertado, ó, o botão está apertado bem aqui. Segura, aí você vai girar, agora pode soltar. Agora eu volto lá, aperto os parafusos sem mexer na posição do volante. Vou testar, ó. Beleza. Agora estou aumentando o ponto, chegou em quatro e meio, está relativamente alinhado aqui, tem um delayzinho, mas tranquilo. Você pode refinar isso fazendo o mesmo processo, refogando os parafusos e alinhando para deixar...